Mesmo com esta indefinição no futebol, nesta quinta-feira o Ministério da Saúde se disse favorável ao retorno do futebol, através de uma minuta enviada à CBF com algumas ressalvas ao Guia para a Retomada Progressiva. Um dos questionamentos é quanto aos testes rápidos, para que a CBF garanta a realização deles de forma constante aos atletas, comissões técnicas, funcionários e familiares. E que a disponibilidade dos testes rápidos no SUS está saturada. Outro ponto é sobre os treinos coletivos, a forma que eles vão ser conduzidos. De acordo com o Ministério da Saúde, falta um detalhamento destas ações. E que a decisão de voltar às atividades de treinos deve ser do secretário municipal. Por fim, o Ministério da Saúde, abre aspas, Fecha aspas. O Ministério da Saúde, abre aspas,